Música Precisa ativar a gravidade Cadê? Não tem, ó Música Um salve, salve, rapaziada Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Hoje eu estou aqui trazendo o primeiro vídeo do canal Primeiro vídeo é pra ter passado quase 100 shots, né? Nunca ter gravado um vídeo normal, né? Mas enfim Eu estou aqui hoje com a galera aqui, ó Caião do shape O carinha ali se balançando as barras Rogério Arapanga, ele mesmo, ó lá Cara, shapeado Meu Deus do céu E tem outro ali, ó Manda a bananeirazinha, ó De lei pro vídeo Olha lá Ixi, peraí, que lindo E é isso, galera Tamo aqui mandando aquele treinozinho, né? Treino feriadão, velho Primeiro de janeiro E a gente tá aqui como? Treinando, né? É isso, rapaziada Passando aqui no meio do vídeo Pra avisar pra vocês Que não vai ter muito narração minha, né? Ou fala mesmo Vai ser só mais os trechos do treino e tudo Porque não deu pra gravar muito ontem Tava formando o pé d'água Tempestade vindo ali E foi muito na correria, na pressa Mas deu pra gravar algumas coisinhas E é isso Já deixa o like Se inscreva no canal Que logo mais tarde Tarei trazendo mais novidades pra vocês E vlogs de treino E outras coisas Enfim, né? E é isso Fiquem com o vídeo e aproveitem Fui! Caraca, velho Olha o pé d'água vindo ali, velho Tá formando a tempestade Dilúvio, velho Brasília é desse jeito, ó Lá o céu aberto E pra lá, ó Vindo o dilúvio E a gente é aqui treinando Tá aqui, ó O cara desativou a gravidade Cadê? Não tem, ó Manja demais, moleque É isso aí, ó Tamo juntando O que você tem a dizer, Caio? Easy E o cara morrendo O que você tem a dizer, Caio? E o cara morrendo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, cadê gravidade nesse momento? Sumiu Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah